E vamos com a ronda diária de hoje na tela, Marcelo. Boa tarde. Veja só, hein? Mais um homicídio no bairro Veneza. Carlos Eduardo Ferreira, não é? Ele tinha 19 anos, dado conhecido por Ratinho, foi alvejado com vários tiros. Preso Jailson de Freitas, 18 anos de idade, suspeito de tráfico no povo de São Mateus, em Gararu. Também, veja só, hein? Preso Isaac do Espírito Santo Araújo, 18 anos de idade, suspeito de homicídio no interior do estado. Coppe prende mais integrantes de uma quadrilha do BOE. Eles eram suspeitos de assalto na região do centro-sul do estado. E o DENAR, que é rádio patrulha, prenderam um homem suspeito de tráfico em socorro. Essas e outras notícias, a partir de agora, parem de comer que vocês comem demais. Não há tolerância zero. Na tela, Tânia. Malandro pisou na bola, vacilou, não tem zero, lero. A gana é dura, compadre com parete, é caso sério. Tem que estar no pé no malandro. Tolerância zero. Pareta, tá, tá, tá na área. Tolerância zero. Se liga, meu irmão, tá pensando que penitenciário é pra malandro e hotel cinco estrelas? É não, meu irmão. Tolerância zero.